Aqui é a LaFerrari, como vocês estão vendo. Meu Deus do céu, olha isso. Esta é a LaFerrari. As portas delas levantam. Ela é maravilhosa. Esta é a LaFerrari. Esta é a LaFerrari. Cara, não tem nem uma saneta para abrir a porta. Vamos embora. Vamos embora. Que treco, tio. Ah, Juliana, você não gostou? Mas é maravilhoso. Olha aqui, Fá. Pessoal, aqui em Melbourne, vocês estão vendo uma F1, uma Ferrari. Estou bom. Estou bom. Este cara é meu, olha. Este carro é meu. Este carro é meu. Alô, gente. Esta indo para o nosso canal, tá? De novo. Nossa, cara.